Olá meus amores, tudo bem com vocês? Lindonas e lindas do canal. O nosso vídeo de hoje é para trazer uma super dica para vocês de uma mega bomba hidratação para os cabelos que estão super danificados, ressecados, pontas duplas, daquele jeito que você fala Paula, não sei mais o que fazer. Então, pega a caneta aí e bora anotar tudo o que você vai precisar para essa hidratação maravilhosa que vai salvar os seus cabelos. Você vai precisar de uma boa máscara de tratamento capilar. Eu vou estar usando essa máscara que é maravilhosa, que é da Madame Liz Eucereia. Essa máscara, gente, é um tratamento de terapia com algas marinhas que proporciona relaxamento e revitalização do estresse diário sofrido pelos cabelos. Vamos estar precisando também do soro fisiológico. O soro fisiológico, todo mundo sabe, né? Que ajuda a equilibrar o pH e fechar as cutículas dos cabelos que estão danificados. Nós vamos estar colocando uma colherzinha também de soro fisiológico. Vamos estar usando também o jaburandi. O jaburandi é um excelente aliado no tratamento dos fios. Porque a planta, gente, do jaburandi possui princípios ativos, como os taninos, que contam com a sua ação alho estringente e auxiliam na limpeza profunda do couro cabelou. Vamos estar usando esse mix de óleos maravilhoso, que já tem resenha aqui no canal, que vai ajudar a deixar o cabelo altamente nutrido e hidratado. E revitalizar os fios que estão danificados. Vamos misturar todos os ingredientes aqui. Misture bem, gente. E vocês vão estar aplicando nos cabelos úmidos e limpos. Lave com o shampoo da sua preferência. Pode ser um anti-resíduo ou um shampoo normal. Mas lave bem, pelo menos de duas a três vezes, para deixar bem limpinho o fio. Tire o excesso com a toalha e aplique de mexinha em mexinha, enluvando bem esse creme, esse tratamento. E deixe agir pelo menos por 30, 40 minutinhos. Enxague bem, 100% e finalize da maneira que você desejar. Com o creme de pentear, porque esse tratamento deixa o seu cabelo tão esmeado que nem precisa. O resultado é um cabelo nutrido, reparado, com brilho, readinho, sem frizz. Um cabelo muito recuperado. Você vai ver a diferença sim, com certeza. Se vocês gostaram dessa receitinha, dessa dica, deixa um like aqui para mim, para me deixar feliz. Se inscreva aqui no canal se você não é inscrita. Receba mais vídeos e dicas como essa aí para você. O YouTube te avisa. E fiquem ligadinhas aqui que vai vir mais receitinhas e dicas para vocês como essa. Se gostaram, me conta aqui e me fale o resultado depois. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!